Fala galera, beleza? Pedro aqui na área, eu tô gravando esse vídeo pra passar pra vocês um pouquinho da minha estratégia no jogo do Double, tá? Se você ainda não tem uma estratégia definida, se você já perdeu muito dinheiro vou passar aqui pra vocês o que tem dado certo pra mim, tá? É uma estratégia de padrões, uma estratégia simples, porém que tem funcionado bastante Tô com um pouquinho aí de banca, tá? Quase R$1.500, não sei se dá pra vocês verem aí mas eu não comecei dessa forma, tá galera? Eu não comecei dessa forma, vou focar aqui pra vocês verem Eu comecei com R$50, pra falar pra vocês, 3 meses atrás e eu tenho subido gradativamente minha banca, já fiz 2 saques de R$750 Então assim, não dá pra viver disso? Dá, se você tiver cabeça, se você tiver uma boa mentalidade e a primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês é que vocês joguem com responsabilidade que perca aquilo que você saiba que você pode perder, tá? Leve como diversão, leve como fonte de renda extra e se você tiver um bom emocional, leve como uma profissão Então, dar sim pra viver disso é totalmente possível se a gente tiver a estratégia correta, combinar isso com a mentalidade correta, tá pessoal? Então, é um alerta que eu preciso passar aqui pra vocês O segundo alerta, antes de começar a jogar e mostrar aqui na prática pra vocês como que eu tô fazendo com a minha estratégia Eu já quero falar aqui pra vocês que hoje em dia no Brasil tá muito perigoso a gente ter algumas casas que não são regulamentadas, tá? Eu fiquei com o saldo parado, eu falo isso porque eu senti na pele Tô com um saldo parado aí de 850 reais em uma determinada plataforma porque ela não tá regulamentada no Brasil Essas casas, pra poder tá hoje operando no Brasil tem que pagar 30 milhões pro governo e muitas delas não tão pagando Então, você pode ficar com o seu saldo parado Isso não é brincadeira, tá? Isso não é brincadeira Eu tô jogando numa casa regulamentada agora depois que deu esse... teve que dar esse pepino pra mim Eu vou deixar aqui pra você não ter esse mesmo tipo de problema O acesso dessa plataforma que já tá regularizada São pouquíssimas hoje que tem, muita gente não quer passar ouro não quer passar fonte porque quer jogar sozinho Eu vou deixar aqui na descrição pra você poder fazer o cadastro fazer o depósito e aí sim a gente fazer, aplicar essa estratégia do double, beleza? Então, é muito necessário, é super necessário que você faça isso pra que você não corra o risco de ficar com o seu saldo parado Mesmo, ah, mas eu não tenho nada Mas com essa estratégia que eu vou te passar você vai subir sua banca, você vai ganhar e pode ficar parado se você tiver numa casa que não tá regulamentada, beleza? Então, faz certinho, faz o passo a passo, sem preguiça Bora pro vídeo, vamos lá, pessoal A estratégia que eu uso, basicamente, é uma estratégia de padrões Todos os jogos têm padrões, tá? Então, você tem que analisar o algoritmo Claro que a gente não consegue acertar 100% todas as vezes Mas se a gente tiver uma boa estratégia, a gente consegue ter um resultado bacana Eu vou começar devagar aqui Eu gosto de sempre jogar com R$2, tá? Eu já tô com uma banca sólida Mas fique à vontade, se você tiver com uma banca menor, jogar de R$1 O mais importante é você entender o conceito e a estratégia que a gente vai utilizar aqui A estratégia do sim ou não O que eu tô falando aqui pra vocês, estratégia do sim ou não A casinha branca é a que paga 14 vezes, mas é a que menos vem Você pode ver no gráfico, vai vir sempre menos Porque ele tá programado pra isso Então vai sair sempre Black, sempre Red Eu gosto de jogar, pessoal, quando sai do padrão Por exemplo, tá dois Red aqui que a gente tá vendo Dois Black Quando vir um sim e um não, é aí que a gente entra E, por exemplo, a gente vai jogar um sim Cor sim, cor não Cor sim, cor não, só pra você entender melhor Quando der Red, a gente vai ativar o Martingale O que que é isso? É a gente duplicar o valor da nossa aposta O valor que a gente perdeu Pra gente recuperar e assim subindo sucessivamente A nossa banca e com uma meta diária, beleza? Então vamos lá, ó Se sair o Black agora Se sair o Black agora É onde a gente vai entrar no Red Na próxima, tá, pessoal? Red é a cor vermelha, tá? Não confunda com... Com a cor Ó, saiu o Black Agora a gente entra, ó Ó Confirmado, a gente vai entrar no Red Por quê? Um sim ou não, um sim ou não Essa é a estratégia que eu tenho usado E tenho tido bastante resultado Vamos lá Vamos ver o que vai cair Olha lá Saiu o Black Então a gente insiste no Red Só que com o valor dobrado Que é R$4,00, beleza? Então dá pra... Eu tô sendo bem claro aqui pra vocês a estratégia, né? Vamos lá Vamos seguir aqui que vocês vão ver Às vezes no começo pode falar assim Ah, mas tá dando erro Mas a gente vai ver quanto que a gente vai terminar Essa banca aí Vamos lá Aí, ó A gente já recuperou praticamente O valor Então um sim ou não Agora a gente vai aonde? A gente diminui E entra no Black Tá? A gente vai entrar no Black Por quê? Porque a gente tá fazendo um sim ou não Mas e o branco? O branco a gente deixa O branco a gente só vai jogar com a gordurinha, beleza? A gente só vai jogar com a gordurinha no final do dia Ó, deu Red de novo Então tá seguindo o padrão do quê? Dois Black e dois Red Então a gente vai aumentar E a gente vai tentar o Black aí agora, beleza? Lembrando, martigueio Se a gente perdeu, a gente dobra o valor A gente vai entrar agora no Black Pra tentar buscar essa recuperação, beleza? Vamos lá Ó, saiu o branco, hein? Saiu o branco O branco é muito difícil sair Então foge um pouquinho dos nossos padrões E a gente volta ali Pra casa número dois Tentando o Black novamente, tá? Então a gente vai voltar com dois reais Tentando o Black novamente Por quê? Porque não saiu Saiu fora do padrão Por conta do branco, tá? 1.491 que a gente tá, ó Tá vendo? É uma lógica É uma questão de lógica A gente ganhou Ah, mas não tá faturando ainda Calma, você tá entendendo a estratégia Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar pro Red Um sim e um não Lembrando Um sim e um não Um sim e um não Perdeu Dobro o valor A gente recupera A gente vai ficar no Green ainda nesse vídeo Vamos reparar no nosso saldo aí Até o final, beleza? Aí, ó Red, tá vendo? Não tem muito segredo, galera Não tem muito segredo Agora a gente vai pro Black Entendeu? Um sim e um não Essa é a estratégia que eu tenho dado certo E todos os dias eu tenho tido resultado Não é à toa que eu tô com esse valor de banca, tá, pessoal? Então eu tô te ensinando Os padrões E como que você faz pra não perder esse dinheiro, tá? Então vamos lá Ó, Black Eu falo pra vocês, galera Imagina a gente jogando com o valor mais alto Que às vezes eu jogo 10, 15 reais aí todos os dias Agora a gente vai pro Red de novo Beleza? Pra gente conseguir aí Lucrar só pra vocês entenderem o conceito Aí, pra esse vídeo não ficar muito longo A gente vai parar por aqui pra você Agora, ó Aí saiu branco Agora ele fugiu totalmente do padrão Então o que a gente faz? A gente continua no vermelho Beleza? Continua no vermelho E depois, mais pra frente Eu vou fazer um vídeo adicional Falando pra vocês sobre o branco Por quê? Porque o branco é muito importante A gente ter essa gordurinha Pra gente conseguir ganhar Beleza? Então vamos lá, ó Vamos buscar o Red Ó, não veio Não veio O que a gente vai fazer? Vocês lembraram? A gente vai dobrar E vai pro Red de novo A gente vai por mais 4 aí E vai pro Red de novo É uma estratégia simples Porém tem funcionado bastante pra mim Ao decorrer dos dias Vamos buscar esse vermelho aí Pra gente conseguir Ter um resultado bacana hoje, ó Vermelho, tá vendo? É simples É simples Você só precisa Entender a estratégia Beleza? Então assim, pessoal É um vídeo simples Eu só quis mostrar aqui pra vocês Na prática Como que eu faço Pra ir subindo minha banca É claro que às vezes vai dar certo Às vezes você vai ficar empatado Mas enquanto você tá empatado Você tá aprendendo É uma estratégia simples Uma estratégia poderosa Que tem dado certo pra mim Tem tido resultado E o mais importante Que eu falei pra vocês É vocês terem consciência É vocês Colocar na cabeça de vocês Que dá pra ter resultado Se você tiver emocional Se você tiver E jogar com responsabilidade Lembrando Evita jogar em casas Que não são regulamentadas O acesso tá aqui na descrição do vídeo Fixado no primeiro comentário A estratégia é simples Casa preta Casa vermelha Entra na próxima Por exemplo Tem um padrão ali De um sim ou não Você já entra na próxima Perdeu Dobre o valor Que você não vai sair em prejuízo Porque na próxima Com certeza ele vai sair Um forte abraço Eu espero ter te ajudado O acesso da plataforma tá aqui Faz tudo direitinho Depois volta nos comentários Pra falar quando você conseguir Faturar